Bom pessoal, eu acabei encontrando aqui essa lagartinha pequena, laranjada de pelo, tem pelos enormes laranjadas e ela assemelha muito a lagarta de fogo. Essa lagarta aqui, o que tem de pequena, ela tem de perigosa, porque esses pelos aí acabam irritando a pele e a pessoa acaba aí tendo aí coceiras graves aí no corpo, quando encontra essa lagarta e acaba tocando nela. Observe que os pelos deles são enormes, são pelos enormes mesmo, aranjado, e o tamanho dessa lagarta é mais ou menos 3 a 4 centímetros, mas porém, ela é bastante perigosa, porque contém esses pelos aí. Eu recomendo vocês, se encontrar uma lagarta, se a sua casa não toque nela, porque ela é uma lagarta que acaba queimando a pele, se caso entrar em contato aí com a pele, ela acaba queimando. É que é uma lagarta de fogo, essa lagarta aqui é conhecida como lagarta de fogo, porque ela tem uns pelos enormes aí que queimam. É uma lagartinha pequena aí, que quando a gente toca nela, ela se finge de morta, ela acaba se enrolando e aí se finge de morta. Eu vou estar tocando o cano aqui para vocês verem. Olha aí, ela acaba se enrolando aí e para aí e fica imóvel. Aí isso aqui serve como defesa para ela, porque a pessoa, é... Vinha algum animal que está aí tocando nela, para estar aí se alimentando, ela se finge de morta aí e o animal acaba indo embora, acaba desistindo aí de estar comendo ela. Eu acho impossível um animal comer um animal desse, um bicho desse aqui cheio, desse jeito, cheio de pelo. Vocês observam que o pelo dessa lagarta é enorme aí, ó. É uma lagarta de uma cor muito bonita, é um alaranjado bem forte aí. O corpo dela é todo alaranjado. Pequena, porém perigosa. Não recomendo ninguém pegar essa lagarta na mão ou até mesmo tocar nela, porque vai aí ter prejuízo muito grave na pele. Vai ter, vai estar aí com coceiras aí que a pessoa coça e muitas vezes coça até ferida. Bom pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí, que vai ajudar muito. E clica aí no Nome Naturais em Foco, você vai entrar no meu canal lá e confira os outros vídeos que tem lá. Pode confiar que são vídeos bacanas mesmo de animais aí. Pode ir lá que você vai gostar. Se inscreva no canal para estar recebendo novos vídeos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.